Pode andar agora, ande. Ande, fica andando, eu filmo mais minha parada, fica andando, né? Fica aí, alô você, Maru Vivendo no Mundo, Santuário de Patu, no Rio Grande do Norte. Entre no YouTube e participe. Aqui é Patu pra nós e pra todo mundo, essa porra. Santuário de Patu. Vamos subir agora, participe do canal Maru Vivendo no Mundo. Alô você. E o companheiro aqui tá tomando água. E foi que eu jogo. É, Jean, a serra aqui é uma pedra, só é uma serra. Vamos subir agora, pra você ver no canal. Molhou aqui, mas depois enxou aqui. Molhou um pinguinho. Oi. Acho que eu dei uma migrada, né? Vamos subir... Com aventura ou sem aventura? Com emoção que liga ou sem emoção? Tem, hein? Tem, hein? É. 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 A gente tem uma subida assim também. A gente tem uma subida assim também. Já dá? Já dá? Já dá? Já dá? Já dá é muito mais alto. Lá é mil metros que a gente vai assim também. É tudo casado e assaltado. Não tem guerra. É como a gente tem. É o que vai aí com a minha igreja. Porque vai lá não tem que ser um. Então vai depois da, vamos lá. Vamos lá. Quer ver com a minha igreja. É lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.